A gente tem mais detalhes de como identificar e ajudar uma pessoa com um transtorno bipolar. Como é que você pode ajudar uma pessoa dessa maneira? Ao vivo, aqui, ao vivo, a gente tem o nosso multimídia Oliveira Júnior com respostas para essa e outras perguntas, e outras perguntas. Eu acho que um assunto agora é você tripudiar. O que você disser dessa moça agora é simplesmente para pisotear, tripudiar e fugir da razão. Você está fugindo da razão. Essa moça não sabe o que está fazendo. Ela precisa ser detida e colocada numa clínica para tratamento médico. Não sei se eu estou certo ou estou errado. Bom dia, Multimídia Oliveira Júnior. Bom dia, Divaldo. Bom dia, você que acompanha o Cadeia Neles em todo o estado de Mato Grosso. Você que está acompanhando esta verdadeira novela desde o feriado da véspera, o feriado desde segunda-feira, quando essa jovem foi detida pela primeira vez, tem 22 passagens, e que, como ela mesma admitiu nesta entrevista exclusiva ao nosso colega Fernando Moreno, que ela tem distúrbio bipolar. E nós vamos conversar com uma especialista, uma doutora no assunto, que é a psicóloga Eliane Montanha, que vai detalhar para o telespectador sobre esse tipo de doença, a bipolaridade, a pessoa bipolar. Mais de 4 milhões de pessoas no Brasil sofrem desse mal e a família está junto, às vezes não sabe, doutora, como é que deve proceder a família, quais são os primeiros sintomas e como que a família deve agir para socorrer, para procurar um tratamento para pessoas como essa que a senhora acompanhou o caso, viu, está a par e ela mesma admitindo, né, doutora? Bom dia. Bom dia. Então, a bipolaridade é uma doença que não tem cura, ela está dentro da categoria F31, num livro de classificação internacional de doenças mentais que a gente tem, que é o CID-10, né, e ela tem umas peculiaridades, né, que faz com que quem conviva com ela também se sinta bastante constrangido com tudo isso, né. O bipolar, ele fica dividido em duas formas de comportamento que ele vai estar reagindo, né, uma que é a hipomaníaca e a fase maníaca, né, ou fase depressiva, né, que eu posso chamar. Nessa fase que ela se encontra, a nossa personagem, né, se encontra uma fase maníaca, né, onde ela tem todo o humor dela exacerbado, né, ela tem uma irritabilidade, agressividade, muitas das vezes tem alguns sintomas de psicose junto, delírios, né, então acaba ocorrendo toda essa confusão, né, que vem ocorrendo com essa moça. E ela disse, inclusive, doutora, que ela não bebe, que estava bebendo água com gás, água mineral, e admitiu que tomava medicamento controlado. Uma pessoa que tem bipolaridade, que é bipolar, que tem esse problema de comportamento, né, ela, ingerindo bebida alcoólica, isso pode potencializar esse lado agressivo do paciente? É, na verdade, são, é, um dos fatores que tem que, é, ter essa mudança de vida dela, né, a primeira coisa é, não, o bipolar não se deve usar drogas, não, não pode usar bebidas, né, alcoólicas, é, psicoativos, que sejam, é, que vão dar uma alteração nessa função neuroquímica, até porque a doença dela é uma doença que é uma doença que não tem cura, é crônica, né, e ela vai estar diretamente relacionada a essa questão neuroquímica mesmo da pessoa. E o que a senhora viu nas reportagens, o que ela fez até agora, é, a situação dela, de imediato, seria necessário já uma internação, por exemplo? Bom, é, na verdade, hoje a internação compulsória, ela, é, não é bem vista, né, e, pelo que eu saiba também, não é, é, possível de ser feito, né. A família não pode conseguir? Então, a família, ela é responsável, né, por ela, até porque ela é uma pessoa que não responde pelos atos, né, então, o que que a família tem que fazer? Ela tem que acompanhar ela com relação a, a tomada de medicação, acompanhamento junto ao psiquiatra, que é o psiquiatra que vai fazer com que ela tenha esse equilíbrio novamente, né, ela consiga, porque ela tem uma dificuldade de relações sociais com as pessoas, ela não consegue ter um convívio social. Quando ela entra na fase depressiva, ela também corre o risco, muitos dos, é, que sofrem disso, tem 15%, né, em artigos que eu já li bastante, é, de probabilidade a cometer o suicídio, porque ela tem essas duas fases, a fase depressiva e a fase, é, maníaca, né. Importante a família apoiá-la nesse momento para conseguir o tratamento ideal e ela cumprir essas decisões judiciais, né, senão ela corre o risco até de ser vítima aí de algum mal maior, né, doutor? Sim, é, a família tem que acompanhar ou se não tiver família que o Estado acompanhe, né, é, é, essa que é a questão principal, um acompanhamento até mesmo do Estado para ver se está tomando a medicação, como que, é, está tendo essa resposta dela com relação aos medicamentos que ela toma, entendeu? Porque se não, vai sempre surgir essas, essas situações que, muitas vezes as pessoas não entendem, podem machucar ela, baterem nela, podem até matá-la, entendeu? Alguma pergunta para a doutora Edivaldo? Estou ouvindo atentamente, atentamente, essa consulta pública, né, que a doutora Eliana nos faz. Agora, ela fala da internação compulsória. Mesmo não sendo, e vou usar um termo aqui, mesmo não sendo indicada no momento, sendo proibida no momento, não poderia existir uma exceção. Essa moça precisa ser resguardada, como ela própria disse. Essa moça pode, num ato treslocado, um ato treslocado, ela pode ser assassinada, ela pode ser morta, ela pode ser espancada, não é porque ela está, essa impulsividade dela, vai, aos poucos, minando, e as pessoas já estão automaticamente prevenidas para ela. Então, ela corre risco, sim. Ela solta, ela corre risco. Eu acho que a internação seria compulsória ou não, seria o prato do momento, o prato do dia. Com relação à internação dela, né? Isso aí cabe à própria família, né? Ela vai ter que trabalhar a questão da interdição, né? Dessa pessoa, e até porque ela seja internada e que, nesse período da euforia, para que não venha ocorrer alguns prejuízos para ela. Entendeu? Isso, acho que a própria justiça pode estar pensando com relação a isso, mas não numa internação eterna, né? Mas, pelo menos nessa fase, que ela pode estar correndo risco para a sua própria vida. Para encerrar, doutora, tem um termo novo circulando no meio da psicologia, que é o borderline. Ela não se enquadraria nesse termo? Não, borderline não. Ela não se enquadraria no borderline. É bem distinto, bem diferente. Como é que é a diferença? É, porque o bipolar, ele já faz essa fuga da realidade, você vai perceber que ele é completamente atípico, né? Tanto que ele é como se ele caísse num contexto social e ele não pertencesse àquele contexto. Ela é como se ela fosse aquela pessoa que você vê que ela é diferente, né? Por exemplo, você está num local todo esportivo, não sei o quê, e essa pessoa vai chegar de uma forma, tipo numa igreja, vamos pensar, quieta, ela não consegue não ser vista, entendeu? É bem diferente. E o borderline já é outro tipo de características que ele vai ter, características que pode ser com relação à automutilação, é uma questão mais diferenciada do que a bipolaridade. Doutora, obrigado pelas informações, né? Então, é importante esse depoimento da doutora Montanha, porque, Edivaldo, muitas pessoas, eu disse 4 milhões, pelo menos no último levantamento que foi feito pelo Ministério da Saúde, tem esse mal, são bipolares, sofrem de bipolaridade, e as pessoas que estão ao redor, dentro da própria família, não percebem, né? Acham que é normal. Ah, a pessoa um dia está rindo, outro dia está chorando, né? Tem comportamentos distintos, então é preciso procurar um psicólogo, uma ajuda médica, e no caso desta mulher, desta jovem, de 37 anos, além do apoio psicológico, também psiquiátrico, para que seja ministrada a medicação correta, ela tenha um tratamento ideal para acompanhá-la. Ok, Edivaldo? Voltamos com você. Parabéns pela matéria, Oliveira. E a gente vai voltar nesse assunto, e esse assunto é o assunto do momento, não há como a gente fugir. Mas vamos dar um tempo, né? Vamos dar um tempo.